Olá, seja bem-vindo ao Nossa VozCast, o podcast do IMSJT. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Estamos aqui para compartilhar conteúdos formativos de temas relevantes da atualidade. O Nossa VozCast de hoje nós vamos conversar com o Padre Eli Lobato dos Santos, ele que foi reeleito como superior provincial da província BSP para o mandato de 3 anos, finalizando em 2027. Agora em setembro, o Padre Eli vai completar 69 anos de idade, 45 anos de vida religiosa, destes 39 como sacerdote. Padre Eli, muito obrigada pela sua presença aqui no podcast do Instituto. E para a gente começar, conta aqui para os nossos ouvintes como são 45 anos de vida dedicada à vida religiosa. De fato, Renata, são muitos anos e eu não imaginava como que seria chegar aonde, graças a Deus, eu tenho chegado. Eu nunca pensei muito nisso e hoje eu tenho que reconhecer que a ideia que eu tinha de um religioso com 40 e poucos anos de vida consagrada era de um padre já muito diferente do que eu me vejo hoje. Então, mas foram um tempo bem vivido. Oito anos da minha vida consagrada foram dedicados aos estudos de filosofia e teologia, eu fiz a profissão, fui para a filosofia e depois a teologia. O senhor fez a filosofia natural de Taubaté, né? Fez a filosofia aonde? Em Brusque, porque na época a nossa filosofia era lá. Então, 79, 80, 81, a filosofia, depois 82, 3, 4 e 5, a teologia em Taubaté. Então, esses primeiros oito anos da minha vida consagrada foram dedicados aos estudos. Terminados os estudos, eu fui daí para... Ordenei, fui ordenado padre e fui para a Terra Boa, no Paraná. Fiquei três anos no seminário, lá era o seminário menor, de sexta, oitava série ainda. Depois de lá eu fui para Rio Negrinho, continuando na formação, só que com o pessoal que já havia concluído o ensino médio. Fiquei sete anos na formação em Rio Negrinho. Dos três de Terra Boa, dez anos na formação. Aí fui para a paróquia em Brusque. Fiquei mais sete anos em Brusque. Dezessete. De Brusque eu fui para Barretos, onde eu fiquei mais quinze anos na formação, no nível de noviciado. Então, dos dez anos primeiros de formação, mais quinze, vinte e cinco anos da formação. Os sete anos de paróquia em Brusque, depois completei três anos e meio aqui no Santuário São Judas. De Barretos eu vim para São Judas. Três anos e meio, daí fui nomeado Provincial. O primeiro triênio começou em agosto de vinte e um. E aí terminou o primeiro triênio e começou o segundo, como você acabou de falar, né? Então, eu tenho esse tempo todo na formação, vinte e cinco anos na formação e beirando aí dez, um pouquinho mais de dez na paróquia e agora três no serviço à frente da província como Provincial. Padre, quando o senhor chegou no Santuário São Judas aqui em São Paulo, né? A gente sabia muito que o senhor tinha formado muitos padres, né? E o senhor deu vários cursos de formação dentro do Santuário São Judas. A formação é uma paixão para o senhor? Sim, e ela está na raiz da minha vocação, né? Eu venho de uma família bastante católica e eu vi, né? Minhas tias, sobretudo, muito dedicadas à catequese de preparação para a primeira comunhão das crianças, né? E isso está no meu imaginário desde a minha infância. O que foi decisivo para eu entrar no seminário, eu entrei no seminário com vinte e três anos, né? O que foi decisivo foi mesmo a catequese. Eu gostava de dar a catequese para as crianças de primeira comunhão. E foi a necessidade, o desejo de aprender mais para poder, vamos dizer, ensinar mais, foi que me fez decidir abraçar essa forma de vida. E a minha vida como religioso, de fato, está predominantemente marcada pela formação. Pela formação. Gosto muito, né? Muito mesmo. Padre, eu queria que você contasse para nós como é que foi, como que o senhor recebeu a primeira vez que o senhor foi eleito como superior provincial. Eu me lembro que eu escrevi no discurso, né? Do início do primeiro triênio, que eu assumi com temor e com tremor. É uma expressão de São Paulo, né? Quando o superior-geral perguntou se eu aceitaria, eu respondi isso para ele, né? Aceito com temor e com tremor. Acho que eu posso dizer que conheço bastante bem a nossa província. Tanto a nossa província Brasil-São Paulo, como a nossa província Brasil-Meridional, porque eu vivi um bom tempo lá no sul também. E eu acho que podia dizer que sabia quais eram os pontos mais críticos da nossa vida, de homens consagrados, então isso era o aspecto que mais atemorizava e batia na minha insegurança pessoal, né? Porque enfrentar algumas questões mais ruidosas com outros padres, isso desperta certo temor, certo tremor, né? Então foi assim. Desconforto. Exato, né? Mas também aprendi com o meu pai, meu pai era um valentão, aprendi com o meu pai a não fugir da guerra, também como canta aí o 14 Bis, né? Nada a correr senão o temer, a luta, né? Então, tô aí. Padre, quando a gente sempre anuncia, ah, o superior provincial, muitos benfeitores ficam perguntando, mas o que que faz, né? O superior provincial, ele tem os conselheiros, o nosso diretor aqui do Instituto, Padre Cristiano, é conselheiro também. Você consegue resumir mais ou menos o que que faz o superior provincial e seus conselheiros? Veja bem, pode dizer aos benfeitores, se eles quiserem, eu ficaria muito grato de uma reunião aqui, de um encontro com eles. Ah, que legal. Para conversar um pouco sobre isso, eu acho que é importante, já falei isso algumas vezes para o Padre Cristiano, aliás. Eu preciso entender assim, o que é a congregação, né? A igreja é a mesma, mas ela tem diversos grupos, né? Assim como tem grupos de leigo, tem encontro de casais com Cristo, o ECC, tem o Cursilho, tem o Lareira, tem as equipes de Nossa Senhora. Então, são grupos que têm uma espiritualidade característica própria, né? E esses grupos com suas espiritualidades, eles têm uma estrutura organizacional. Então, agora transfira isso para nós, padres e religiosas também. Os padres de congregação são grupos, os carmelitas, os franciscanos, os jesuítas, os agostinianos. Então, são grupos de padres dentro da mesma igreja com uma espiritualidade, que nós chamamos aí um carisma, né? Uma espiritualidade e uma opção por obras que lhe são próprias. Ora, assim como os grupos leigos têm que se organizar em pequenos grupos, grandes grupos, né? Eu já disse isso uma vez, por exemplo. O ECC, ele se organiza com os grupos de casais, eles chamam de núcleo. O núcleo tem mais ou menos seis, oito casais. O conjunto de núcleos forma uma região. O conjunto de região forma aí um... Uma província. Uma província, né? A semelhança somos nós, né? Então, aqui em São Paulo, nós temos três paróquias. Da Vila Maria, o Santuário São Judas e de Americanópolis. E temos o Instituto, também a sede provincial e o Instituto aqui. Então, esse conjunto de cinco comunidades religiosas, para nós, forma um setor. No Vale do Paraíba, tem um conjunto de seminários e paróquias, forma outro setor. No Rio, tem duas paróquias, outro setor. Em Macapá, nós temos uma paróquia. E em Óbidos, no Pará, uma outra paróquia. Então, forma um pequenino setor, digamos assim. Então, o conjunto desses setores forma uma província. E o provincial, ele é a autoridade sobre todos esses conjuntos. O que faz? A minha missão, ela se divide em dois aspectos. Um é a animação da vida consagrada. O cuidado para conservar aquilo que é a nossa herança espiritual e transmiti-la para as novas gerações. E, ao mesmo lado, outra parte do meu serviço é a administração dos bens da nossa província Brasil-São Paulo. Nós temos todo aqui esse imóvel do Instituto. Temos os seminários em Taubaté. Temos seminários em Barretos. Então, graças a Deus, nós temos também que cuidar com o nosso lado patrimonial. Temos que cuidar com a subsistência dos nossos padres. Nós adoecemos, nós envelhecemos. E precisamos ter aí recursos para essas ocasiões. Então, compete ao governo provincial zelar pela administração em vista das nossas obras e em vista dos nossos religiosos, sobretudo quando eles precisarem de um recurso e a vida não permitir mais ele trabalhar como hoje o padre Cristiano trabalha aqui, o padre Everton, enfim. Então, o provincial tem essa função de administração e, ao mesmo tempo, de coordenação da vida religiosa dentro da província. Também os casos que surjam ali, algum problema jurídico, civil. Isso, quem que tem que tomar a frente? É o provincial, né? É o provincial. Padre, e agora, o que que ficou no outro mandato que agora o senhor quer pôr em prática? Olha, ali eu não consegui porque foi pouco tempo e agora, para esse novo triênio, o senhor tem o desejo de pôr em prática. Nós estamos preparando a nossa nona assembleia, que será em setembro próximo, né? E eu, com a equipe de preparação da assembleia, nós vamos reforçar, vamos sublinhar e estamos insistindo de novo num aspecto que eu já chamei atenção lá no início, em agosto de 2001, que foi aí a constatação de uma certa anemia espiritual entre nós. Uma certa anemia espiritual e um conhecimento um pouco insuficiente sobre a herança carismática que o Padre Deon deixou para nós. Então, um compromisso nosso para esse segundo triênio, meu e dos conselheiros e demais colaboradores imediatos, é insistir neste ponto. Agora, na prática, vem alguns elementos também, né? Vamos procurar pôr em prática aí formas de partilha de vida e partilha dos bens que cada um recebe. Por exemplo, aquilo que nós chamamos de côngrua ou salário, isso tem que ser partilhado para corresponder às necessidades de todos. Não é difícil imaginar que um pároco em São Judas Tadeu tem uma côngrua num valor superior a um pároco lá em Macapá, no Amapá, nas margens do Amazonas. Mas os dois são religiosos, os dois têm os mesmos direitos e podem ter aí doenças e vão envelhecer de modo semelhante. E para que as pessoas entendam, o senhor pode explicar o que é a côngrua? É como se fosse um salário, é isso? Um salário, é. Ah, é um termo antigo, né? Os padres não recebiam salário, recebiam côngrua, né? Porque não são empregados. Então, hoje se usa ainda esse termo, ainda que aqui e ali se tenha modificado um pouco na prática. Então, a partilha disso, como se faz a partilha disso e a administração desses bens. E isso vai tocar, por exemplo, no nosso relacionamento com as dioceses. Porque nós assumimos o trabalho de administrar uma paróquia, que nem aqui o Santuário São Judas, a Candelária, São José e Americanópolis, junto com a diocese. As paróquias são todas das dioceses. E as dioceses repassam um valor para nós por esse trabalho. Então, vamos ter que trabalhar isso com as dioceses, né? De modo que aquilo que elas repassam a título de côngrua seja igualitariamente partilhado. Então, esse é um propósito, é um desejo, é um projeto nosso, né? Reforçar, assim, o lado espiritual, o lado carismático. Mas, do lado prático, tem essas coisas aí que temos que enfrentar. Padre, falando um pouco do carisma que o senhor começou a falar. Próximo ano, 2025, são 100 anos da morte do Padre Deon, que é o fundador da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. De que forma, né, o senhor pensa que o carisma, idealizado pelo Padre Deon, ele vive até hoje na congregação, o que ele poderia viver? Dito em poucas palavras, o carisma tem a ver, sim, com uma inspiração, com um toque aí espiritual sobrenatural. Para fazer uma comparação, Jesus é o mesmo, mas o que é em Jesus que tocou o coração de São Francisco? Foi a pobreza, a pobreza, o despojamento, a humildade. O que é que tocou o coração de São João Bosco em Jesus? O ensino, a doutrina, por isso os salesianos têm muitas escolas, muitos centros de educação, né, eles focam muito nisso. O que é que em Jesus tocou o Padre Deon? O coração, o coração símbolo do amor. E aí tem uma reflexão do Padre Deon sobre o amor expressado no coração de Jesus que vai longe, né? Então, o carisma deoniano está aqui, né? Há o algo no coração aberto de Jesus pela lança, na cruz, que expressa um amor completamente extraordinário e comum. Então, a gente precisa focar ali e aprofundar ali. Ao fazer essa reflexão, o Padre Deon diz assim, por que existe pecado no mundo? Por que as pessoas se perdem? Ele estudou muito os problemas que afligiam a igreja e a sociedade do seu tempo. E ele conclui assim, as pessoas fazem coisas erradas porque elas desconhecem o amor de Deus. Se elas conhecessem o amor de Deus, elas não fariam as coisas erradas, ou pelo menos fariam bem menos. Então, ele falou assim, o que eu posso fazer? Aí ele concluia aí mais uma vez. Vamos fazer obras de reparação. Aquilo que um pouco está em algumas músicas que você também conhece, o pessoal conhece. Amar porque não te ama, te adorar porque não te adora. Isso é um aspecto da reparação. O outro aspecto da reparação é o serviço que o Instituto realiza. Eu quero ajudar a formar essa criançadinha e semear no coração delas algo do amor do coração de Jesus. Então, é uma forma de reparação. Foi o que movimentou o Padre Bichler na fundação do orfanato. É, o orfanato na época. E que também continuou, sobretudo na pessoa de Padre Gregório, né? Era recolher essa moçada que não tinha nem eira, nem beira, muitas vezes, né? Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha... Eles moravam aqui, né? Vinte e quatro horas aqui. Tinha casa, comida, escola, orientação, enfim. Pra não deixar essa criançada morrer a míngua na rua. É uma forma de reparação social. Então, tem a reparação espiritual, que é amar porque não te ama, te adorar porque não te adora. E a gente tem que fazer, né? Porque o centro é o coração de Jesus, mas também tem a reparação material. Na prática, né? Na prática. Como o Padre Vitor deve ter falado aqui na outra entrevista. Por que nós vamos abrir uma fazenda de acolhimento de pessoas dependentes químicas? É uma obra de reparação. Vamos ver se esse rapaz, se ele aceita aquilo que a gente oferece e consegue sair da desgraça em que ele se encontra. Na paróquia é semelhante. Por que o santuário tem que privilegiar o atendimento personalizado das pessoas? Na confissão. Na confissão, né? É reparação, e eu posso dizer pra vocês, muita coisa da confissão nem é bem matéria de pecado. É porque a pessoa precisa de alguém que a escute, que escute o seu desabafo, que lhe dê uma palavra orientativa, que lhe aponte um rumo, né? Então, isso é um trabalho de reparação. Esse é o carisma nosso, e ele permanece atual, atualíssimo. Atualíssimo. Aqui a gente, é o senhor falando, e vem mil histórias que a gente acompanha aqui no Instituto, que tudo tem a ver com amor e reparação. Então, por falar nisso, agora em novembro, o Instituto completa 78 anos, padre, são mais de 2 mil crianças e adolescentes que são atendidas aqui, através das nossas nove creches. São dois saicas, que é o serviço de acolhimento para as crianças e adolescentes, além do CCA, que funciona aqui na nossa sede, que também é um centro, funciona no contraturno da escola. Agora, eu queria saber, padre Eli, lá atrás, né, quando o senhor entrou na congregação, tudo, já tinha aqui, na época, o orfanato São Júlio. Você queria saber quais são as suas lembranças mais remotas do orfanato, se o senhor conheceu o padre Gregório? Naquele período em que eu estava estudando filosofia, 79, 80, 81, nós, fratres, nem todos íamos fazer estágio ou tirocínio, como tem os fratres que fazem estágio aqui, nem todos iam. Aí, como era o orfanato aqui, como a gente já falou, no período das férias de inverno e de verão da faculdade, os fratres vinham ajudar aqui para que os funcionários tirassem férias. Olha só. Porque os meninos, como disseram, mais de 200, tinham os monitores não só no pátio, mas também à noite, colocá-los na cama, às vezes fazer uma ronda no dormitório. Eu vim duas vezes, em dois períodos das minhas férias da faculdade, fazer esse serviço aqui, né? Em 1979, em dezembro de 79, é o momento mais marcante para mim, na minha permanência aqui, e estava o padre Gregório aqui, né? Porque no Natal, eu vim justamente em dezembro. Aí, tinha um grupo que eu dei um pouco de formação para eles, de catequese, e aí alguns falaram assim, Frater, a gente não podia ir à missa da meia-noite no santuário com você, e eu pedi para o padre Gregório. O padre Gregório era muito ansioso da criançada aqui, né? Ele disse assim para mim, pode levar quantos quiser, mas leve eles bem arrumados, né? Ele gostava que os meninos fossem beijos, né? Me lembro disso. Então, eu levei, não me lembro mais quantos, né? Levei alguns deles comigo na missa da meia-noite ali no santuário. Naturalmente que eu tinha um pouco de receio que algum, sei lá, fugisse, não quisesse voltar, né? E isso seria muito problemático, né? Mas graças a Deus, foi tranquilo, levei os meninos. Voltamos depois para casa, coloquei eles na cama, observei tudo, tá? E daí que eu fui dormir. Mas naquela noite do dia 24 de dezembro de 1979 para o dia 25, foi a noite da morte do meu pai. Foi uma tragédia muito violenta. E na manhã do dia 25, o padre Lauro entrou no quarto dos fratos, estávamos eu e mais dois fratos. Entrou lá pelas 5 horas da manhã para ver qual cama que eu estava. Onde o senhor estava. E eu acordei assustado. Aí ele falou assim, frater, o seu pai se acidentou e quer que você vá lá para Taubaté. Aí na hora, aquilo me assustou muito. Vinha, nossa senhora, o que aconteceu? Aí desci, atendeu o telefone. Toda vez que eu passo no pé da escada, o telefone era ali, né? Tu se recorda. Eu me recordo disso, né? Aí fui lá e quem estava no telefone era um tio meu. Aí o tio Zezinho falou assim, o seu pai se acidentou e ele falou para você vir para cá, que ele quer que você esteja junto, né? Mas aquilo foi muito suspeito. Tu já sentiu algo diferente. Ah, mas na hora. Aí o que a gente tinha que fazer? Tinha que pegar o metrô aqui e ir até a Estação da Luz, porque a rodoviária era ali perto da Estação da Luz, né? A Estação Antiga. Eu sei que eu fui com muito medo a 5 horas da manhã, na manhã do dia 25. Era um deserto aqui, né? Deserto, imagina, 25 de dezembro. Isso me marcou muito aqui. Foi aqui, eu estava aqui. A minha relação com as crianças era muito boa, né? Puxa, eu me lembro de sentar ali no pátio e se tivesse 10 colos, teria 10 colos para acolher os moleques, né? Eles queriam ficar perto do frato e queriam abraçar o frato. Queria, porque tinha desde os pequenininhos até os adolescentes, quase com 18 anos, né? E marcou também isso, né? Esse fato aí, né? Eu conto isso, hoje eu já elaborei muito bem isso, né? Foi uma perda muito dolorosa, muito dolorosa mesmo. Mas me ajudou também a entender ou a procurar entender por que é que Deus deixa a gente passar por situações difíceis, né? E como lidar com as situações difíceis sem se revoltar. Então foi uma grande lição para mim também, né? O senhor tinha uns 20 e poucos anos, mais ou menos? 24 para 25, né? 24 para 25. É marcante, né? Foi. Engraçado que quando a gente conversa também com esses ex-atendidos, dessa época que era o orfanato, eles sempre recordam dos fraters que passavam aqui. Que tinha essa parte de brincadeira, ou jogar bola, ou assistir televisão juntos, né? Marca para os religiosos, mas também marcou para os meninos. Fazer curativo, que a noite depois da janta era o horário do curativo. Porque tinha um que arranhou, outro que tinha, sei lá, uma ferida que precisava. Então ele queria que eu fizesse um curativo. Um curativo. Eu não lembro de fazer algum curativo ali, né? Com experiência zero, né? Aquelas coisas de casa, né? Aquelas coisas de casa. Mas me marcou nesse sentido. E o empenho do Padre Gregório para que as crianças, de fato, tivessem aquilo que era necessário, né? Ou uma obra de reparação, né? Uma obra de reparação. Padre Eli, são muitos benfeitores que nos ajudam nessa obra, né? Sejam com doações de imóveis, roupas para os nossos bazares, trabalho voluntário, doações mensais, em espécie, que ajudam também a manter essa obra há tantos anos. Então eu queria abrir um espaço para eu deixar um recado para esses nossos benfeitores, esses antigos, que às vezes até desde a época do Padre Gregório, e esses novos que estão chegando. Primeiramente, um gesto de gratidão a todos vocês, né? Não os conheço, mas de tempo que escuto falar isso, eu repito, né? Desde 79 que eu frequento aqui, pouco antes até. Então, agradeço de todo o coração a generosidade de todos vocês que ajudam essa obra aqui de uma ou de outra forma. Essa obra que também vai completar quase 80 anos. É, daqui a pouquinho 80, né? Esse ano 78. Se eu tivesse que começar uma obra social hoje, a minha opção é pelas crianças. Sem nenhum desprezo pelos jovens, pelos idosos, não. Mas a minha opção é pela criança. Se nós conseguíssemos que as crianças tivessem menos marcas, não se trata de criar aí bibelôs ou de criar crianças que não saibam enfrentar o não da vida, que não saibam lidar com frustração. Se trata de poupá-las de tragédias das mais cruéis que nós podemos citar e que não estão longe de nós. Então, se vocês podem cooperar, se vocês têm condições de cooperar com esta obra e com outras obras que livram, que poupam as crianças das desgraças mais cruéis que nós conhecemos hoje, continue fazendo, né? Continue fazendo. E da minha parte, um muito obrigado sentido e a certeza da minha prece aí para que o Senhor Deus recompense cada um, cada uma, conforme suas necessidades. Padre Eli, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo e eu queria abrir um espaço para algo que não foi perguntado, mas que o Senhor queira falar. Numa reflexão um pouco mais ampla sobre o tempo presente, né? Parece, para mim, se fala aqui e ali de período de polarização, de muita divisão na sociedade. E acho que sim, acho que a nossa época é uma época em que as pessoas se encontram mais fraturadas, para usar uma expressão que eu ouvi recentemente. As pessoas estão fraturadas, as relações familiares fraturadas, as relações sociais. Naturalmente que isso varia de grupo para grupo, de local para local, mas falando globalmente, vivemos uma época de muitas fraturas, né? De muita divisão, de muita quebra, né? A começar no interior do ser humano. Pois bem, a resposta não está longe do ensinamento da fé. Nós podemos falar de muitas falhas da igreja católica, e muitas delas são verdadeiras, mas o ensinamento da fé católica sobre o ser humano, sobre a nossa origem, e sobre o nosso fim último, não tenham dúvida. A igreja católica não brinca com isso, não. A resposta para todas essas fraturas, ou para as causas dessas fraturas, dessas polarizações, são encontradas no ensinamento da fé católica. Procure isso, não se deixe desviar, porque, ah, tal padre falou essa bobagem, tal padre fez... Tudo isso pode ser verdade, mas o ensinamento da fé sobre o ser humano, sobre de onde nós viemos, para onde nós vamos, e o que devemos fazer aqui enquanto durar a nossa peregrinação terrestre, o ensinamento da fé católica não tem erro, né? Procure lá. Verdade. Nós conversamos com o padre Eli Lobato dos Santos, ele que foi reeleito como superior provincial da província BSP para um mandato, mas agora de três anos, finalizando em 2027. Padre Eli, muito obrigada pela sua presença no nosso podcast. Agradeço também. Saúde e paz a todos. Você conhece o Instituto Meninos de São Judas Tadeu? É uma obra sem fins lucrativos. O Instituto atende cerca de 2 mil crianças e adolescentes em suas 11 unidades. Sua generosidade mantém a nossa missão e realiza o sonho de nossas crianças e adolescentes. Faça parte desta família. Doe através do nosso site imsjt.org.br Amar é a nossa missão. Amar é a nossa missão.